E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo sem cortes, tá bem improvisado aqui que eu recebi uns perfumes da Asa Parfans e eu quero gravar um unboxing pra vocês conhecerem um pouco mais da marca, pra vocês verem como os produtos vêm embalados, enfim tá um vídeo meio improvisado, não tô usando o microfone de lapela pra não atrapalhar muito, mas tô com o microfone improvisado aqui, tá bom? Espero que o som esteja bom, mas enfim, sem mais enrolação, eu vou abrir aqui pra vocês lembrando gente que a Asa Parfans é uma empresa de contratipos, tá? que faz perfumes inspirados em grandes grifes, perfumes bem caros eu sempre tenho trago aqui no canal, tá gente? é uma empresa que sim, a gente fechou parceria pra te ajudar, ajudar vocês com cupom de desconto e ajudar no valor, tá? e são fragrâncias que eu indico muito, porque são realmente bem similares aos perfumes importados, né? originais e que tem um ótimo desempenho tô com dificuldade pra abrir aqui, peraí que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá gente? só lá e abrir a carta, eu me atrapalho tudo mas o que vocês precisam saber é isso, ó olha como que eles vêm embalados, tá? lembrando que não foi um vídeo combinado depois que eles enviaram pra mim que eu resolvi fazer um vídeo de um unboxing mas é acho que a segunda ou terceira remessa que eles mandam pra mim, tá? então sempre que vocês comprarem, saiba que vai vir bastante plástico bolho, tá? e veio bastante produtos aqui pra mim, tá? bastante perfumes, bastante inspirações e eu quero compartilhar com vocês bem rapidamente aí pro vídeo não ficar tão comprido, tá? então pra você que tem me cobrado pra trazer mais vídeos nesse estilo tem uma galera que gosta de ver o unboxing de ver perfumes que, né? que estão chegando e as novidades futuras aí do canal essa é a oportunidade, tá? então tem três perfumes aqui eu já mostro pra vocês quais que são, tá gente? deixa eu arrancar tudo primeiro aqui e homem é meio complicado, né? homem não é igual mulher não mulher cozinha, passa roupa lava, cuida de criança tudo ao mesmo tempo, né? homem não mas se eu falar eu já não consigo abrir aqui então deixa eu abrir primeiro então tem seis perfumes, é isso? isso, são seis perfumes e gente, tem uma novidade aqui que vocês não vão acreditar do Sauvage Elixir, tá? pronto, já falei um contratipo do Sauvage Elixir não conheci o Sauvage Elixir ainda perfume importado, tá? então obviamente não vou falar de similaridade mas dependendo do que o meu nariz sentir do contratipo eu vou ter as minhas expectativas aumentadas ou diminuídas assim como aconteceu no Shout da empresa Asia Parfums que é contratipo do scandal masculino antes de comprar o scandal original eu conheci o contratipo e depois que eu senti o contratipo eu falei meu Deus, eu preciso ter o importado fui e comprei o importado então pode ser que aconteça isso com o Sauvage Elixir também deixa eu mostrar pra vocês uma criatura aqui deixa eu mostrar uma criatura pra vocês aqui olha só vocês gostam de cachorro? esse aqui é um pug, gente esse cachorro aqui ele faz duas coisas bagunça e cocô nossa, pensa num cachorro que caga, gente esse aqui é o Aslan dá um oi pra galera oi pessoal e peida fedido, tá? ô cachorro que peida fedido ó gente, os perfumes é esses aqui, ó Aqua de Dior, tá? a inspiração olfativa, o nome do perfume vem só no frasco, tá? então inspiração do Aqua de Dior tradicional do Armani Cold Profumo do 212 Vip Black lembrando que nenhum desses três eu tenho importado, tá? não tenho e o Sauvage Elixir, gente olha só inspiração olfativa Sauvage Elixir todos os perfumes da Asa, gente vem desse jeito vem com o celofane na caixa e a inspiração aqui em cima mas no frasco do perfume eu vou mostrar pra vocês vem o nome da fragrância deles, tá? dois perfumes femininos aqui eles mandaram pra Isabela mas eu vou trazer pra vocês no canal também, tá? que é o Libre ou Libre não sei falar direito de Yves Saint Laurent e também a inspiração no Delina Parfums de Marli é isso mesmo, tá? perfume de nicho que custa mais de dois mil reais então tem muita coisa boa aqui gente eu não vou fazer primeiras impressões de todos porque o vídeo vai ficar muito comprido e essa não é a intenção minha é deixar o vídeo sem corte mas pra vocês conhecerem tudo mais mas todas as fragrâncias eu vou trazer a resenha você pode ficar tranquilo, tá? mas a primeira impressão do Sauvage Elixir tem que acontecer, né gente? porque é um perfume que eu particularmente tô com bastante expectativa e pô todo mundo quer conhecer já um contratipo do Sauvage Elixir né? e a Asa não perdeu tempo foi lá e fez a sua inspiração o nome do perfume chama gente não sei se eu vou acertar o nome aqui tá? não tava ensaiando pra isso eu acho que é Exo ou Exo Exo ou Exo não sei Beto se você tiver assistindo esse vídeo ou o Paulo que é o técnico comenta aqui embaixo como que pronuncia isso aqui mas o que importa é que é inspirado no Sauvage Elixir vamos borrifar isso aqui na pele pra gente já encerrar o vídeo e não ficar tão comprido tá? vamos lá vocês já vão ver como que funciona o borrifador da Asa nossa eu tenho que fazer um malabarismo aqui pra conseguir mostrar pra vocês mas ó muito bom, né gente? fantástico então vamos sentir aqui junto um, dois, três e gente, tá uma bitorneira aqui fazendo barulho que o vizinho tá mexendo com construção tá? nossa gente é você sente sabe que se trata de um Sauvage é um DNA DNAzinho aqui eu ia falar meio que trazei é o DNA do Sauvage tá? ambroxan se não tiver ambroxan aqui é parece parece que tem ambroxan um toquezinho de lavanda trazendo um frescor mas ele já não abre tão fresco sabe? ele tem um toque de frescor mas ele já abre meio que incensado é com aquele toque de ambroxan bem evidente um cheirinho de limpeza nossa muito gostoso muito agradável confesso que bem diferente do que eu esperava tá? eu esperava um perfume mais bruto mais amadeirado mais mais marcante pelo menos de primeira impressão não olha lembra o Sauvage mas ele tem uma coisa que é até mais aromática na minha opinião gente lembrando que assim eu tô pegando a saída do perfume lógico que a fragrância pode evoluir né mas é difícil você julgar o perfume de primeira impressão mas eu vou testar vou trazer a resenha pra vocês gostei não é um perfume ruim é uma fragrância que se você gosta do Sauvage você vai se amarrar nele lembrando que eu não conheço o Sauvage Parfum e nem o Eau de Parfum só o tradicional mas o Elixir pode ser que seja uma mistura dos três né por eu não conhecer os outros dois eu fico meio fica meio difícil de eu falar algo pra você mais assertivo mas muito gostoso pode ser que ele vai ficar mais amadeirado mais intenso mais fechado mas por enquanto lembra bastante o Sauvage tradicional talvez com um toque mais masculino mais viril um pouco mais apimentado ele vai um pouco pra esse caminho mas eu preciso testar e trazer algo mais assertivo pra vocês mas gente essa é a apresentação da Asa Parfums tá são frascos de 50 ml concentração Eau de Parfum e assim realmente fixam muito bem gente tem ótima projeção ótima fixação a maioria dos perfumes se parecem muito com o perfume importado nem todos eu tenho alguns aqui que na saída são bem diferentes depois de uns 30 minutos 40 vão se aproximando mas 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 compensa muito tá porque tem tem fragrância aqui que gente desde o de quando você boifa na pele é muito parecido com o importado então tem vários perfumes aqui que eu vou estar testando e trazendo pra vocês nos próximos vídeos fechou? é isso gente espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais improvisado a câmera perdeu qualidade porque eu filmei da câmera frontal dessa vez pra mim poder me ver na tela e mas é um vídeo improvisado pra vocês espero que vocês gostem tá inclusive eu tô editando um vídeo aqui deixa eu tentar pegar aqui sem cair o celular ó eu tô editando um vídeo aqui agora tá vendo minha vida é essa gente é gravar é editar esse mês de fevereiro eu tô de janeiro já tô lá em fevereiro esse mês esse mês de janeiro eu tô de férias então eu tô postando vídeo todos os dias pra você todos os dias tá cansativo mas é de coração e pra trazer conteúdo pra vocês fechou gente? vídeo já com nove minutos e meio então eu vou encerrar até o próximo vídeo valeu e fui bebe 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 pra elected